Fala rapaziada, aqui é o Breno e Mariano e mano, seguinte Eu tô aqui agora em Fortaleza porque a gente acabou de fazer um show aqui, o show do Reinaldinho Inclusive o Reinaldo tá em outro quarto, eu vou encontrar com ele daqui a pouco E mano, a gente tá simplesmente indo embora e... sério, o quarto tá todo escuro Porque aquela cortina tá fechada Mas enfim, olha só Esse aqui é o meu quarto e esse aqui é o meu banheiro, mano Pronto, fiz uma mini tour pra vocês aí, entendeu? Porque tem gente que gosta de ver o quarto, né? Então toma o quarto aí pra vocês E mano, eu só tô pensando o seguinte A Amora simplesmente tá passando mal lá em casa Pra quem não sabe, a Amora é a nossa cachorrinha Mano, a cara ficou simplesmente sozinha com ela e eu tô preocupado, mano Preocupado em como que elas estão lá agora Seguinte, o Breno tava curioso pra saber como que a Amorinha passou o dia todo Pra falar bem a verdade, foi bem desesperador Porque ela passou muito mal Eu conversei com a veterinária e ela pediu alguns exames, exames de fezes, enfim E ela conseguiu, graças a Deus, me passar o remédio pra dar a Amorinha O remédio e outras coisas também Ela me passou esse desinfetante aqui, que é próprio pra animal Que ele simplesmente elimina todas as bactérias E isso chegou pra mim tem pouco tempo Então eu não passei ainda lá em cima Eu limpei tudo de tarde, mas eu não passei ainda Eu vou passar agora E a Amora também tá tendo que comer esse patê aqui Que é próprio, tá vendo? Ela já comeu agora à tarde, inclusive ela adorou Esse patê é um patê próprio pro intestino Então assim, pra funcionar bem, enfim Eu não entendo muita coisa, né? Outra coisa que ela tá tomando é água de coco Inclusive eu tenho que ver ela agora Então eu vou lá em cima, vou colocar um potinho de água de coco pra ela E aproveitar pra mostrar pra vocês também como que ela tá Olha só, pra entrar aqui no quarto tem que tirar o chinelo E aí sim a gente pode entrar Oi meu amor, você tá no escuro, mano Acabou de escurecer e eu não tinha vindo aqui Aqui em casa escurece super rápido, né? E aí eu não tinha vindo pra ligar a luz, sabe? E aí princesa, fala com o pessoal Fala assim, olha, eu tô melhorando, ainda tô passando bem mal Gente, nem parece, né? Ninguém fala que essa cachorra boa desse jeito tá passando mal Mas ela tá, inclusive ela só teve uns sintomas Que foi, ela fez um cocôzinho E sai um negócio vermelho meio estranho, sabe? E aí a veterinária a gente ficou super preocupada Mas olha só o que que ela ama Deixa a mamãe pôr Já foi tomar, gente Ela toma sempre tudo que coloca Ela tem que se manter bem hidratadinha Por isso que eu tô dando bastante líquido pra ela Água, água de coco, enfim Mas por enquanto essas são as atualizações Mas gente, sabe o que eu tava pensando aqui? O Brenner tá em um hotel, né? E em quarto de hotel, normalmente Tem várias coisas pra comer O desafio vai ser o seguinte Você vai ter que escolher na sorte Uma das coisas que tem no quarto de hotel Pra você comer Mas tem que ser na sorte, tá? Rapaziada, acabei de descobrir Que a Natália simplesmente me desafiou E o desafio é simplesmente escolher de forma aleatória Uma dessas coisas pra eu comer Então vamos lá, né? Tem coisa aqui que eu não sei se eu vou gostar tanto E tem coisa aqui que eu amo Vamos ver o que que a sorte vai me dar O sorvete colorido escolhido foi você Nutella Isso Obrigado, amor, por esse desafio, viu? Eu não vou te mandar um desafio desse de novo, não Que só quem vai comer o guloseima vai ser eu Rapaziada, cheguei aqui já no avião Vamos começar a nossa viagem Já foi meio tenso, mano Porque por algum motivo a gente teve que trocar de avião Tá ligado? Tipo, eu não sei se deu problema no avião que a gente ia A gente teve que trocar Mas ao mesmo tempo parece que a gente entrou no mesmo Que tinha falado pra trocar Então, sei lá Eu não sei o que tá acontecendo direito Mas, enfim Vai dar tudo certo Vamos de boa Vamos tranquilos Eu confesso que eu tô com um pouco de vontade no banheiro, mano Essa viagem tem muita coisa estranha acontecendo Mas vai dar tudo certo Quando tiver chegando lá eu volto com vocês Olha só, rapaziada Pelo visto tá tudo certo, mano A asa tá tudo de boa Eu tô olhando porque eu assustei, né Com a mensagem que o pessoal falou ali Mas acho que tá tudo bem Se não me engano, mano A gente ia nesse avião Só que aí trocaram pra aquele E aí depois voltaram pra esse Não sei o motivo, né Mas se tiraram desse e levaram a gente pra aquele É porque tinha alguma coisa desse, né Mas eu não sei porque voltaram a gente pra ele de novo Isso Vamos esperar e a viagem vai ser muito tranquila Depois disso nosso avião decolou Até aí estava tudo bem Mas algo assustador aconteceu Quando eu decidi ir no banheiro do avião Mas é Eu tô aqui no banheiro do avião Foi meio tensa a decolagem Deu uma tremida Mas eu acho que é normal É turbulência, tá ligado? Agora vou utilizar o banheiro E dar uma respirada também Pra olhar a cara um pouquinho E ficar de boa Rapaziada Eu acho que eu tô preso, cara Eu tô preso no banheiro Olha aqui Isso aqui não quer abrir, véi Simplesmente não quer abrir Não quer abrir, ó Dá pra ver a tranquinha aqui A porta nem tá tão fechada assim Mas por algum motivo Eu não quero abrir Será que tem algum botão que eu posso apertar aqui? Sei lá, pra chamar, pedir ajuda Olha isso, mano Não abre Eu tô preso no banheiro do avião Eu preciso sair daqui, véi Sério, mano Eu não sei resolver isso aqui Deixa eu ver se é isso aqui Não Que isso? Mano, apagou a luz Apagou a luz Ai meu Deus, rapaziada Eu não devia ter apertado esse botão Tá Eu não sei sair daqui, rapaziada Eu não sei sair daqui As luzes se apagaram Olha a porta, mano Ela tá meio bugada Ela não tá normal Será que tem alguém por aqui? Não tem, véi Eu vou tentar forçar isso aqui Sério, eu vou ter que parar de gravar, gente Pra tentar resolver isso aqui com as duas mãos, tá? Se der tudo certo, eu volto com vocês E vários minutos depois Eles conseguiram me resgatar dentro do banheiro Rapaziada, deu tudo certo Não posso falar muito Porque o pessoal tá todo mundo dormindo Mas os comissários de bordo me ajudaram Eles foram lá, viram que eu tava preso Me ajudaram a abrir a porta por fora Não sei se vocês estão me ouvindo direito Mas enfim Vou esperar o leão pousar e falo com vocês Porque agora, ó A gente tá muito alto É, rapaziada Já pousamos Mano Que situação tensa Vocês não tem noção Foi bem tenso Foi estranho Eu não sei o que aconteceu Eu fiquei preso no banheiro, mano Preso Simplesmente preso Mas depois Eles me ouviram Conseguiram me tirar de lá Deixa eu chegar no hotel E aí eu explico pra vocês melhor Tudo que tava acontecendo Bom dia, rapaziada Já acordei aqui E mano Sério Ontem foi um dos dias mais loucos da minha vida, mano Sério Sem brincadeira Essa viagem de avião que a gente fez, inclusive Me lembrou uma outra viagem de avião que eu tinha feito Onde eu peguei simplesmente uma tempestade E vocês não tem noção De como é um avião na tempestade Claro que avião tem mecanismo de segurança Então é totalmente seguro voar numa tempestade e tudo mais Porém, as mexidinhas que dão no avião Me deixaram muito assustados Olha só Agora não tá em turbulência mais Só que o piloto acabou de falar uma mensagem pra gente A gente já tá chegando Ele falou que a velocidade tá super reduzida Porque a chuva tá muito forte E vários pilotos já tentaram pousar e não conseguiram Então, meio que a gente tá esperando Porque se ele tentar pousar agora, ele não vai conseguir Ai meu Deus Nossa, olha isso Até agora tá nessa neblina toda Porque tá chovendo muito Ele disse que tá com muita chuva e vento forte Ai meu Deus Mas tudo bem, vamos lá A gente tá aqui E tem que vir pra cá Então, estamos chegando Informações aqui agora A chuva e o vento forte A gente tava sobre o campo Melhorar Pra passar um pouco mais E agora nós estamos numa sequência pra pousos Existem mais uns 10 aeronaves aqui Espero Seguindo uma sequência de pousos E nós estamos entre elas Eu acredito que Mais uns 10 minutos Nós estamos pousando entre 10 a 15 minutos Eu sou a atenção Tô obrigado Você viu, tinha 10 aeronaves Esperando a chuva diminuir Pra pousar Porque não dava pra pousar Tava muito forte Tá subindo de novo É porque, tipo assim Aqui tem as linhas aéreas As pontes aéreas Tipo, vem em cima Igual anel da viagem de estrada Que são geladas Tipo, aqui são várias linhas Ai tem vários aviões Pode ser em cima Pode ser embaixo Ai tem 10 aviões na frente Pra pousar Depois a gente tem 10 minutos A gente vai descer É, é tipo uma fila mesmo De supermercado Só que isso É uma fila de aviões Que estavam esperando Pro tempo ficar melhor E pousar E a gente tá entre essa lista Então Tomara que dê tudo certo Olha isso gente Tá mexendo demais Ai, ai Tá sentindo ele mexendo? Muito rápido Olha isso galera Tá mexendo muito Beleza rapaziada Já estamos aqui no show Que vai acontecer em Fortaleza Agora na verdade Eu tô no camarim de alguém Que eu não sei Se vocês vão saber quem é né Se souberem quem é Comenta aí embaixo Quero ver quem que vai acertar E mano inclusive Olha só Tem um monte de guloseimas Aqui pra comer Na verdade não era pra eu estar comendo É porque é tudo do Enaldi Mas eu acho que ele não vai ligar Se eu pegar umas coisinhas Pra comer agora Só não conta pra ele tá Ele vai saber Aí Tchau Obrigado por assistir esse vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri